Os bombeiros foram acionados para combate ao incêndio em uma marcenaria no bairro Guaxupézinho, em Guaxupé. Segundo os bombeiros, o incêndio teria começado no porão da marcenaria, onde o proprietário guardava restos de madeira. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram parte da residência que fica ao lado. Uma caminhonete que estava na garagem foi atingida pelas chamas. De acordo com os bombeiros, aproximadamente 30 mil litros de água foram gastos no combate ao incêndio. Ninguém se feriu. Já em Guaranésia, no centro da cidade, uma casa pegou fogo. Segundo os bombeiros, o fogo destruiu parte da sala, o quarto e a cozinha. A residência é conjugada a uma loja de confecção. O reboco de gesso do teto também se desprendeu. Ainda segundo os militares, não houve danos estruturais do imóvel. Foram gastos aproximadamente mil litros de água no combate às chamas. Por sorte, ninguém se feriu.